Pra dar um golpe hoje em dia. É, esses dias aí eu recebi umas ofensas no meu Instagram de uma senhora, né? Nossa! Uma senhora, uma coroinha, e ela falando que eu tomei 19 mil dólares dela. Que eu dei golpe nela. E que eu até mandei os passaportes pra ela. Falei, pô, só tem o passaporte do Brasil, cara. E ela tirou as fotos dos dois passaportes. Nossa, né? Olha aqui, dois passaportes que você me mandou. Eu li assim, pô, um passaporte lá da Noruega, outro lado da Austrália. Que louco. Aí eu fui e mandei... Mas a foto aparecia a você? Não, pô. O cara nem abriu o passaporte. Ah, mandou. Então eu acredito que alguém fez um perfil falso. Claro. E se aproveitou da situação. Deu um golpe nela. Deu um golpe nela. Então eu falo pro pessoal aí, ter cuidado, entendeu? Se alguém aparecer assim, dizer que eu sou o Marcos Gives, e pedir alguma coisa, fala e faz um videochamada, né? Aparece, né? E fala qual é o objetivo desse pedido. Então é o conselho que eu dou. E uma amiga minha, uma vez, isso há dois anos atrás, olha só, é amiga minha, tá no meu zap, e ela falou assim, recebi uma ligação, você tem outro zap? Eu falei, não. Porque eu recebi uma ligação sua, com a sua cara, sua foto, mandando mensagem pra mim, me pedindo mil reais. Nossa. Eu falei, aí, meu irmão. É você que sabe, se você vai dar, se é problema seu. Eu falei isso pra ela. Entendeu? Mas é comum essas coisas, pegar dinheiro, cara. Você clona a pessoa e sai extorquindo, sai oferecendo, sei lá, promessas aí, de amor, de paixão. Então eu acho que, imagine que o Keno passa também, né? Se eu tô, eu como sósia. Por isso que eles não se expõem tanto, a gente fala que o cara é mexido, não sai na rua, não faz foto com ninguém, não pega na mão de ninguém. Às vezes, um toque que você dá num fã, ele já processa, é assédio, não sei o que lá. Então isso é muito complicado. Hoje em dia tá todo mundo querendo tirar uma casquinha de alguma situação. Então, quando você tem muita grana, tipo esses caras, eles são milionários, entendeu? Tipo assim, pra alguém fazer alguma besteira pra eles, eles vão pagar de qualquer for pra não queimar o filme. Não queimar o filme. Recentemente, passando de um comediante, que ele leva uma menina pro quarto lá e a menina morre. E a gente tem que desovar o corpo. Na Netflix, muito bacana. Porque o cara é famoso, ele não pode estar numa situação dessa, e ele entra numa roda de assassinatos ali, tudo pra proteger o nome dele, de famoso e tal, né? Mas assim, é complicado. É complicado, porque assim... E depois, assim, não vou dar spoiler do filme, mas é exatamente essa coisa de cuidado em todas as situações. Mandou uma foto, desconfia. Sabe? A menina muito apaixonada, eu quero te ver. É, mas você fez bem de fazer chamada de vídeo, né? É, fez a chamada de vídeo. Mas essa segunda aí, que é da Itália, nenhuma delas queria bancar você pra lá, não, né? Não, nenhuma quis bancar, não. Uma é se bancar, até que eu penso direitinho, né? Claro, vai lá conhecer. Vai lá conhecer e tal. Mas é... Dá um tapa na gostosa. Oh, tá, é... Oh, my God, the baby. É...